Oi, pessoal! Sou Janaina Fouco, maquiadora e micropigmentadora. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Antes disso, eu vou ler uma frase. Se você apenas trabalha com coisas que você gosta, pelas quais você é apaixonado, não precisa nem um truque de mestre pra que as coisas dêem certo. Não é verdade? Então, a minha paixão hoje, né, já há cinco anos, na verdade, é Ironworks, que são os pigmentos que eu uso pra trazer o colorido pras sobrancelhas das minhas clientes, né? Elas chegam aqui e, através da gama de cores que tem na Iron, eu consigo trazer personalidade pro meu trabalho e a cliente sai daqui feliz, né? E a gente traz o quê? Autoestima. Então, essa junção do meu trabalho junto com a Iron, a gente traz autoestima. E isso a mulherada adora, né? Não só a mulherada, né? Todo mundo gosta. A gente traz personalidade realmente pro trabalho. E eu vou contar pra vocês o meu segredo, né? Que é as minhas misturas. Olha, eu tenho aqui as três cores que eu mais uso, que é castanho claro, castanho escuro e marrom café. Junto com eles, eu uso os modificadores, que esses daqui são os que eu mais uso. Tamarine e o castanho intermediário. E também tem aquelas sobrancelhas que precisam de uma camuflagem, coisas pequenas, eu uso esse, tom de pele. Dá super certo. Então, esse daqui são as minhas paixões. E aí eu consigo trazer personalidade pro trabalho. A cliente chega aqui, eu consigo analisar direitinho e ver. Porque no Brasil a gente tem uma mistura muito grande de raça, de etnia. Então, cada cliente que chega aqui, eu tenho que fazer um trabalho de analisar a personalidade, de analisar o perfil da cliente realmente e o que é necessário. E aí a Iron me deixa bem à vontade com toda essa gama de cores que eles têm pra realizar um bom trabalho. E assim, eu conheci a Iron através de cursos, de especializações, já há cinco anos. E conheço a história também, né? Já participei de eventos com eles e pude ter o prazer de conhecer a história da família Ironworks, né? Que faz um trabalho sério e muito bonito. Então, essa junção de Iron com o meu trabalho dá super certo. E não tem como dar errado, como diz aqui na frase. A gente se apaixona e trabalha com responsabilidade e amor. É isso que eu falo muito pras pessoas. Responsabilidade e amor. Dá super certo. Então, essa união deu super certo. Obrigada, pessoal da Iron. E quem quiser acompanhar os meus trabalhos, acompanha lá no Instagram, Janaína Fogo. Lá vocês vão poder ver essas misturinhas. Quem tiver curiosidade, quiser perguntar quais são as quais eu fiz essas misturas, entra lá, fica à vontade. Beijo!